Bom dia galera, são 10h30 da manhã, hoje dia 21 de dezembro de 2014, acabei de comer um chocolate e um alfajor e um pãozinho de mel, mas não é isso que eu tô aqui galera, eu quero fazer esse vídeo aqui pra falar pra vocês uma coisa que eu fiquei sabendo ontem, eu não sabia disso não viu, vocês viram o vídeo que eu fiz lá ontem da entrevista lá com os flogreiros ali, aqueles piacos que ficam tirando foto na estrada, rapaz eu não sabia, nunca tinha, deixa eu desligar esse caminhão aqui que tá muito barulho, eu nunca tinha conversado com um desses meninos e ontem eu tava bem pertinho e resolvi lá, aí eu vi aqueles caras tudo meio acanhado, meio tímido, uns meio querendo se esconder, falei mas ué rapaz, esses caras gostam tanto de caminhão e tão fugindo do caminhoneiro agora? Pensei, aí fiquei meio com o cara, eu fiquei até meio sem jeito fazer a entrevista ali, fiquei meio, comecei a perguntar esse comissário de virtual, galera eu não sabia cara, esses caras são perseguidos pela polícia rodoviária como se fosse bandido, vocês sabiam disso? a polícia persegue eles como se fosse bandido, vive tocando eles da estrada e dizem que eles são os responsáveis pelas quebras de asa e acidentes dos caminhões, vê se pode isso galera, não tem nada a ver uma coisa com a outra a quebrada de asa é o responsável quem tá no volante, o cara faz se quiser isso é o problema do motorista, a responsabilidade é do motorista a instigação que eles fazem, isso aí é uma coisa que não tem nada a ver, o cara faz se quiser eu quando passo, passo de um sinalzinho de luz e pronto agora ser perseguido, ser tocado, chamado de vagabundo pela polícia, que nem eles me falaram, segundo eles e que são responsáveis pelos acidentes, pelas quebradas de asa e tudo mais eu falo, ah vai, isso é um absurdo cara, o que vocês querem, querem que se espiar vão fumar pedra, crack e roubar? é isso? que absurdo rapaz, que absurdo isso, eu fiquei indignado com isso aí, eu não sabia disso não tá certo que tem uns que exagera, porque eu fiquei sabendo que tem uns que entram no meio da pista falta um pouco deitar no meio da pista pra fazer exclusividade, porque o objetivo deles é conseguir uma foto exclusiva uma coisa diferente de todo mundo, então daí tem uns que exagera mas agora, tratar eles como se fosse bandido, perseguir, tocar eles, perseguir eles por isso que eles estavam tudo meio, meio, meio assim rapaz estavam desconfiados, falei, mas que absurdo rapaz então fica a indignação, porque quando você tá num posto que rouba uma bateria, rouba um PX, rouba alguma coisa ou seja ou um nóia vem te roubar, você chama a polícia, a rodoviária, eles não tão nem aí eles falam pra você ir lá da queixa da polícia civil ah, o que que é isso né gente, bom, não vou mais nem comentar, porque depois dá polêmica fica aí o comentário por conta de vocês, mas eu achei muito estranho aquilo ali, viu perseguir flogueiro como se fosse bandido o que que eles querem? que esses piá vão roubar? uma pedra, crack? é isso que é interessante? e apesar da polícia, ó, pelo amor de Deus né galera devagar também né devagar nada de entrar na pista, essas coisas aí muito, muito estranho aquilo ali, viu não sabia, não fazia nem ideia tá louco falou galera, fica o registro aí, um abraço pra vocês tamo aqui no posto Maior, Trevo em Joinville, Santa Catarina aguardando o descarrego amanhã um abraço sabe por que que eu dou essa paradinha no final do vídeo? porque senão quando fica o vídeo assim não fica com a boca torta aí eu deixo aquela paradinha e fico sério vai ficar bonito tá bom 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 Obrigado.